Oi, seguidores do canal Trenda Santonioni. Hoje eu estou com a maravilhosa Michele Lelis, a desenvolvedora de vidas, mas para mim, a eterna Mises Sosa. Nós vamos conversar sobre intuição, sobre o eu interior e sobre a força que nós todas temos dentro de nós, que é capaz de mudar o mundo. Vai ser em breve aqui no canal, Brenda Santonioni. Não deixe de nos seguir lá no YouTube, que quem segue lá vê primeiro. Até daqui a pouco com a Michele Lelis. Eu não sou muito fã de rótulos, então eu fiz um investimento muito grande ao longo da minha vida, são 23 anos dedicada ao desenvolvimento humano. Fiz formação como coaching, fiz formação como Teta Healer, que é uma terapia holística. Fiz também muitos investimentos, mestrado, doutorado, mas eu queria um termo que eu pudesse usar para mim, sem precisar necessariamente usar nenhum desses, e ao mesmo tempo que englobar-se tudo.